Cara, eu não tô analisando conta, velho. Não tô analisando conta agora não, moleque. Tu tá aí no chat aí? Vai pra baixo, eu preciso te ousar. Acerta esse cara na porrada, velho. Eu quase roubei. Olha o outro aqui, chegou aqui. Porra, Rafa. Confiei em você, cara. Não, mas aí eu pensei direito. Rick não é mais mercenário, agora L dá valor ao conteúdo. Meu emblema agradece. Não, tem que ter o equilíbrio, né, cara? Ó, talvez no final da live eu analise aqui, beleza? No final da live eu analiso. Se vocês ficarem aí, eu vou analisar. Vou analisar no finalzinho da live. Fica aí, hein? São 8h23. Talvez eu jogue essa daqui, mais umas duas. Não sei. Aí eu analiso, beleza? Vai depender de quanto tempo as PT vão demorar. Rick, garantiu o pão de hoje já. Ué, garantiu demais. Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí, Lucas. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que mandou donate aí, velho. Nossa, tem um alco aqui também. Pô, ele pegou. Meu Deus. Caralho, mano. Me cacetaram na porrada. Nossa, tem esse recaldo do buraco negro com essa skin do Nata é louco, hein? Cê é louco. Tive que voltar a base pra recuperar mana e vida, cara. Sou uma vergonha. Que vergonha, que triste. 200 likes? Batemos 200 likes, filho. Vai até as 22 hoje? Não. Não sei. Vamos ver. Mas provavelmente não. Eu tenho um ranço contra o Natan desde quando ele era meta ban. Caralho, vocês viram como desse rally, mano? É o como o Ronaldinho tem um e taca a carta no outro. Na moral, mano, foi muito engraçado. Ele, o Tânio e o Tânio e o Tânio e o Tânio tacando a carta na pedra, mano. Na moral, cara. Caralho, mano. Que cara bom, velho. No limite, no limite. Galera, passando nesse vídeo aqui pra pedir pra você deixar o seu like, se inscrever e comenta qualquer coisa aqui embaixo também. Assim você ajuda nas estatísticas do canal, beleza? Passa também na Smile. O link tá na descrição. E é claro, lá é muito, mas muito mais barato do que no jogo. O patrocínio da Smile é muito importante. Vale a pena pra você. Vale a pena pra mim. Então salve meu link aí na descrição. Também vão ter outros links aí da Amazon, tá? Tem o link da loja principal. Qualquer produto que você comprar por esse link, eu ganho comissão. Caso você queira um produto específico também, me chama no Insta que eu gero o link pra você. Você não paga nada mais por isso e você me ajuda financeiramente, tá? Tem outras coisas também, como criação de Amazon Prime, que eu ganho uma comissãozinha. Então se você puder, usa os links na descrição, beleza? Então continua com o vídeo aí. Ah, muito bom, cara. É, nossa, Harley Mid é um pick muito ruim, mano. Na moral, tem que ser muito bom pra você fazer Harley Mid, velho. Você tem que já saber jogar o jogo perfeitamente pra tu começar a jogar com esses picks malucos. O Jeff adora. Mas o Jeff faz jungle, não? A jungle ainda vai. Não, faz muito também. Meu Deus, o Jeff é... Ele é crazy demais. Cara, olha o cooldown da minha ultimate, mano. Ó, o cooldown do ultimate do Nathan voltou a ser o que era aí há um tempo atrás. Quando ele lançou, que era 6 segundos de cooldown. Não, ele ficou muito tempo assim. E aí a Montyn Full nerfou, né? Nossa, agora eu tô lutando a cada 10 segundos. Pra jogar de Harley tem que ser bom no Insta-Lock. É mesmo, com certeza. Senão tu comba tudo errado. Dá pra levar aqui, hein? O Gostoy quase chegou aí. Nada. Ah, tão paciente. Seu time inteiro entreguiu uma torre. Assim como ele. Vai ver o povo que tu vai embora. Falta a Minho. Tá descontando o estresse do outro Harley nesse aí, né? Nossa, aquele outro Harley mexeu. Saca, mas eu ganhei dele, né? Cara, de novo eu tô jogando de Nathan contra Harley, mano. Segunda PT do dia. Harley. É, mas não é Natalya, Henrique. Ah, definitivamente. Mas acho que o Tigro ainda é muito mais irritante que a Natalya, velho. Não, não precisa. Aquela ult dele agora tá irritante demais. A cada típico relógio, nossos inimigos ficam mais fortes. Ele se mata... Ah, quase que matei o Mossov. O que é? Pô. Seu time destruiu o Mossov. Mas os dois vão cortar que ele morre. Natalya não consegue clicar contra a Natalya, né? Cara, você tem que build a imune cedo, mas é foda. É muito ruim, cara. Contra a Natalya, ele é uma bosta. Na verdade, qualquer DC frágil na jungle, mama para a Natalya. Não desperdicem a luz. Esse skin é perfeito? Nossa, eu amo essa skin, velho. Eu acho o Natal muito style nessa skin. Tá perdido aí, meu nobre? Nossa... Ô, você é louco, mano. O Natanzinho... Ah, não dá pra ir. Ficou muito longe. O Natalya é muito completo, pô. Ele dá dano em tudo. Objetivo, Lorde, Turtle, Torre, Herói. Ele segura o jogo muito bem. Ele é muito completo, velho. Matamos o cara na banca. Mano... Ó, tu pode jogar safe. Nossa, deu nem 8 minutos de PT. Ó, de Natan. Natan é ótimo. Barras nusas, cat's loop não, meu nobre. Tem dois combos de Natan. Tu pode jogar safe. Então, você vai ultar pra trás. Aí, você vai dar 1, 2 e ataque básico. Ou, tu pode ultar em cima de todo mundo. Você dá 1, 2 e está a capacidade. E, caceta, ataque básico, mano. Caceta, ataque básico. Essa daqui, os caras eram muito ruins. Isso aqui é PT Chat Global, velho. Segui com certeza, é PT Chat Global. Não faz sentido nenhum, não sei. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais.